E no sal, uma criança de 9 anos, conjunta médica, há um ano e dois meses, continua a guardar pela evacuação para Portugal. Uma evacuação classificada como urgente. A mãe desesperada pede agilização do processo, uma vez que a situação da filha degrada-se diariamente. Melinda dos Santos, que estudou até segunda classe, vive hoje acamada e completamente dependente dos familiares. Até aos 7 anos, Melinda dos Santos quase que fazia uma vida ainda normal. Frequentava a segunda classe quando começou a ter crises frequentes de epilepsia e perda de movimentos. Desde então, a sua situação de saúde só vem piorando. Diagnosticada com doença mitocondrial que leva a perda progressiva das capacidades motoras e epilepsia focal com generalização secundária foi submetida à junta médica na cidade da Praia, a 6 de novembro de 2020, que determinou a sua evacuação para Portugal com urgência. Mas um ano e dois meses depois, continua à espera. Desde que ele tem de fazer junta, não fica de espera. Doutora, dizemos depois, não vem a dezembro passado. Dizemos assim, vai, mas fica dois ou três meses, estás me absurdo. Ali em 2022, ainda não está tudo de espera, que é para não vai. Tudo de espera, a minha filha piora mais que eu. Cada dia, às vezes, 7 de epilepsia para a noite. Por acaso, às vezes, ele passa um ou dois dias sem sentir-lo, mas depois ele também fica de sentir-lo sete vezes, mais há dias, não tive que ir à interna, porque ele tive 14 vezes, 7 da noite, e até quando a crise vai para o hospital, ele tive mais 7, de outubro de 14, que não chegou no hospital, tive que pôr o soro, oxigênio, que ele que está de poder nem segurar a água de boca. Ele fica de toda, ele que está sentado, ele está a depender tudo de mim, que é toda a fralda, tudo de mim que está a pôr na boca, a água mesmo, que ele que está a beber no biberão, que ele que está a poder beber na cor. Para cuidar da filha, a mãe, Samira Santos, conta com o apoio da irmã gêmea de Melinda, que também está a ser diariamente impactada por esta situação. Se a irmã também está cheia, fica cheia assim, a balote, está dificultada na escola, até na zona, fica espantada às vezes, sonhar aqui na noite. Tinha preocupação com ser irmã, e também tem que trabalhar, e ser irmã de 9 anos igual a ela, sim, e que fica com ele no fim de semana, aquele que tem aula, quando está a trabalhar da tarde, e à noite. Samira, pede a quem de direito, a agilização deste processo. Vamos fazer esse pedido, que é para a mãe, que é gente de direito, para a minha filha, para mim, na situação em que a minha filha estava de direito, ele bem, cada dia ele está a perder o movimento, a epilepsia está a fetal, ele está a sentir o seu dor na cabeça, na hora que ele está a sentir. Pô, esse está a ajudar-me a ele para não chegar a tempo, na Portugal, para me tratar a minha filha, que ele está a precisar, porque eu quero perder a minha filha. Contactamos o Gabinete de Comunicação do Ministério da Saúde para esclarecimentos sobre este caso, mas até o fecho desta reportagem, não tinha chegado até nós quaisquer informações.